Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma dica do canal Netfiles Brasil. Hoje nós vamos falar de boas práticas de CGNAT. Qual o número ideal de portas por usuário? Como os provedores já sabem, os endereços IPv4 se esgotaram. Mais do que nunca é necessário fazer os IPs v4 renderem. E uma boa técnica de fazer isso é usar CGNAT, o famoso NAT 444. O provedor de internet, a operadora, vai entregar para o cliente um endereço privado, um 164. E esse 164, por sua vez, dentro da operadora, será traduzido para um IP público. A grande questão é que o cliente vai estar recebendo um endereço 164 de porta restrita. Eu não vou entregar para ele lá as 65 mil e poucas portas disponíveis. Então, na verdade, existe uma fórmula ali. O que acontece? Eu, de cara, já vou falando, isso aqui é uma conta de padeiro. Eu sei que, na verdade, eu não tenho 65.536 portas exatamente. As primeiras 1.024 portas não são utilizáveis. As últimas portas do range dos 65 mil também não. Mas só por aproximação, né? Se eu dedicar 4.096 portas por usuário, já que eu tenho lá 65.535, né? De 0 a 65.535 portas, eu conseguiria atender 16 usuários com um único IP. 16 usuários com cerca de 4.096 portas para cada IP público. Isso é muito? Isso é pouco? Depende, né? Na verdade, esse seria aí o número ideal para clientes comuns, tá? 4.096 portas. Lembrando que essas portas TCP ou UDP vão ser mais ou menos usadas de acordo com as necessidades do cliente, né? Se o cliente começar a usar aplicações peer-to-peer ou algo do gênero, né? Ele vai estar usando muitas portas. Lembrando aí que uma aplicação Google, por exemplo, um mero Google Maps, ele pode estar usando aí 30, 40, 50 portas ou mais aí. Então, a gente não pode pensar apenas em portas como uma única conexão, tá? Se você pensar num número bom, né? Eu creio que as 4.096 portas seriam um número bom, apesar de que você não vai atender tantos usuários com essa relação. O que eu tinha separado em vermelho e o que eu vejo aí a maioria fazendo, né? É a razão de 1 para 32. Ou seja, eu dedicar 2.048 portas por usuário final. Eu vou ter, então, uma razão de 1 para 32. Cada IP eu vou ter lá 32 usuários. Isso me parece ser algo bem factível, né? Ainda há quem force mais a barra, né? Então, não vou colocar um range mais restrito de porta. Vou deixar, por exemplo, apenas 1.024 portas por IP. Ou seja, eu conseguiria atender a razão de 1 para 64. Eu teria lá 64 usuários com 1.024 portas para cada IP. Me parece ser aí o limite, né? Menos do que isso, para o usuário doméstico, é muito arriscado deixar o usuário aí sem portas suficientes para estar trabalhando, utilizando todos os serviços que ele quer. Tem gente que fala da questão da razão de 1 para 128, né? Deixar apenas 512 portas por usuário. Eu creio que isso só vai funcionar, por exemplo, se você está tentando atender um evento em que você tem lá um usuário que vai estar por pouco tempo lá utilizando, na maioria das vezes, só um celular, por exemplo. E aí as 512 portas dá para uma navegação básica para ele. Para um usuário doméstico mesmo, né? Essa história de fazer o milagre da multiplicação aí dos pães e dos peixinhos, aí 128 por usuário, eu creio que é inviável, tá? Então, moral da história, eu acredito que um bom conselho seria manter pelo menos aí as 2.048 portas para o usuário, manter a razão de 1 para 32. Eu vejo que é uma boa opção, ok? Além disso, né? Algumas outras boas práticas que a gente pode estar inserindo aí na questão do Cegenate. Se você tem gamers, gamers vão estar utilizando aí provavelmente uma faixa de portas maior, mas o grande problema é que para eles ter o IP compartilhado pode não ser uma boa, né? Então, se você ainda tiver endereços IPs com folga para isso, endereços IPv4, o ideal seria você ter uma faixa de IPs dinâmicos sem porta restrita, fora do teu Cegenate, para estar atendendo os gamers, tá? Clientes corporativos, empresas, de repente, poderiam pagar pelo uso de um IP fixo. Então, você poderia dedicar um IPv4 fixo e cobrar por isso. Agora, a grande maioria dos assinantes, né? Eu preciso fazer com que os IPs rendam, então eles vão estar dentro do Cegenate, vão estar usando o endereço 164, né? Os IPs privados de operador aí. E eu vou estar alocando o IP de faixa restrita. A grande questão, na verdade, é o quão restrito essa faixa vai ser. Nós estamos falando, na verdade, que clientes têm necessidades distintas. De acordo com as aplicações que ele usa, ele pode usar mais ou menos portas. Ideal mesmo seria fazer um trabalho de formiguinha ali. Eu tentaria mensurar quantas portas realmente estão sendo usadas. Você tem lá um assinante que usa mais, o assinante que usa menos. Aquele que estourar o limite, por exemplo, das 1024, eu poderia ter uma outra faixa de 2048. Aí eu transfiro aquele assinante para a faixa menos restrita de portas, com um número de portas mais amplo. Sei que isso é difícil, especialmente se você tem muitos usuários, mas seria o ideal. Lembrando que, além disso, outras coisas importantes com relação ao Cegenate de lembrar é que a atribuição de portas pode ser estática ou dinâmica. Nós estamos falando aqui de alocação de portas, pensando que o assinante poderia ter uma faixa dinâmica. Ou seja, hoje eu dou 2048, eu poderia colocar mais 1024, mais 24 conforme a necessidade, ele poderia ter mais ou menos portas à sua disposição. O problema disso é que dificulta a rastreadibilidade. Eu vou ter que guardar os logs da entrega destas portas para o usuário. Se você fizer um Cegenate com porta restrita, mas com portas fixas, você economiza na questão da guarda dos logs. Você já sabe que sempre tal usuário vai usar, por exemplo, da porta 4096 até a porta 8191, por exemplo. Então, é uma coisa a se ponderar. Na verdade, as duas coisas são possíveis. Você pode, por exemplo, entregar, olha, cada assinante vai ter 4096 portas, ponto e acabou. O problema é que se ele estourar isso, você vai ter que pensar em uma outra estratégia. Mas é fácil guardar que cada usuário tenha aquelas 4096 portas. Fácil de logar. Poderia fazer assim, não. Cada usuário vai ter 2048 portas. Se ele precisar de mais, eu posso entregar mais 1024. Se ele precisar de mais ainda, posso entregar novas 1024 até chegar ao limite de 4096. É uma outra abordagem que você pode fazer. Enfim, tudo depende aí do teu negócio. Depende aí de como você vê a utilização aí dos IPs e o consumo de portas por usuário. Ok, pessoal? Por enquanto é só. Eu convido vocês aí também a darem uma olhadinha. Na descrição desse vídeo, vou estar falando mais sobre o curso de Huawei como concentrador. E nesse curso, nós abordamos esse conceito de CGNAT, IPOE, PPPOE e NAT64. Curso muito completo, um curso de 8 horas de duração, voltado para o mercado de service providers, onde nós temos exemplos práticos de configuração, falando sobre todos esses temas. Vale bastante a pena aí para você aí que trabalha com provedores de internet, que quer saber mais a respeito do uso de equipamento Huawei para concentrador de rede, né? Saber as diferenças aí de PPPOE e IPOE e NAT64. Grande abraço a todos. Até a próxima.